São horas do espetáculo! Quando o nosso mundo é aniaçado há uma equipa pronta a avançar. Ele disse almoçar? Ah, não. Eu disse avançar. O pior vem mesmo direito a nós! Baixem-se! Uau! Está a emitir uma espécie de energia. Não fui eu! Não! Acho que temos super poderes! É por isso que eu uso capacete. Sinto-me com super velocidade! Sou uma bola de molhidora! É dia de chave! Olha para as suas patas! Lindo! Agora o cachorro desastrado lança bolas de fogo com as patas. Os super poderes são reais! Chega aos cinemas! Precisamos de um nome novo! E se for Patrulha Pata? Mais maior! Com mais um extra! E que tal? Super Patrulha! Quero esses super poderes! Vai até mais! Vou apanhá-los uma! Oh! Meu Deus! Eu consigo falar! Tenho tanto para dizer! Dá cá isso! São horas de espetáculo! Ora, ora, ora! Lembrava-me dele muito diferente! Muito bem, cachorros! O recreio acabou! Se te metes com um de nós, tens de nos enfrentar a todos! Vamos lá! Agora que temos super poderes, nunca mais vou dormir! Provavelmente estás mais cansado do... Só podem estar a brincar comigo! Só nos cinemas!